Partiram hoje de Braga para a Ucrânia três ambulâncias e um jeep com ajuda humanitária. Uma das ambulâncias foi angariada através de uma campanha solidária lançada em Braga e as restantes pela Associação Orantan do Algarve. A iniciativa é levada a cabo pela Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano, que continua com a campanha solidária a decorrer para conseguir uma ambulância de transporte múltiplo destinada a doentes em cadeiras de transporte ou em cadeiras de rodas. Obrigado.